Fala, galera! Bom, se você não passou as últimas semanas inteiras dormindo, você deve ter percebido que o Brasil está, tipo, rodeado de polêmica. E uma delas é a briga sobre a iniciativa que está acontecendo, mais conhecida como a Escola Livre. O projeto parece que já existe há algum tempo, mas foi agora que ele voltou à tona, com o governo de Alagoas tentando aprovar a qualquer custo. E eu vou fazer aqui agora alguma das minhas considerações sobre esse assunto. Beleza? Então vambora! Bom, o projeto foi escrito pelo deputado Ricardo Nezinho, lá de Alagoas. E o projeto foi muito bem recebido pela maioria dos deputados, mas vetado pelo governador. Não vai passar ninguém aí, hein? Mas agora, poucos dias atrás, os deputados derrubaram o veto do governador e a polêmica voltou a rodar pelo país. E não só em Alagoas, mas a ideia do projeto foi bem vista por deputados de outros locais também. A gente está com uma versão desse projeto em tramitação na Câmara dos Deputados Federais e também no Rio de Janeiro, que foi proposta pelo vereador Carlos Bolsonaro há um tempo atrás. E está aí em tramitação. Essa família aí, ó, só orgulho. Então, antes de tudo, bora tentar entender um pouco do que se trata esse projeto. Bom, o que a lei propõe é o seguinte. As escolas públicas e privadas vão ter uma nova regra de conduta em salas de aula. Os professores devem ser neutros durante as suas aulas. Ou seja, eles não podem apresentar nenhuma tendência política, ideológica ou religiosa para os alunos. E aí, se a matéria exigir alguma abordagem específica, como história, geografia, sociologia, os professores devem apresentar todas as versões e os lados de forma igualitária. Assim, os alunos podem pensar por si só e a gente tem um aumento do senso crítico e da pluralidade de ideias dentro dos colégios. Que lindo, cara! A lei também diz que em caso de escolas confessionais, que são aquelas escolas voltadas para o ensino religioso, elas devem apresentar de forma clara no contrato a que ideologia elas pertencem. Assim, os pais vão ter certeza de que tipo de educação seus filhos estão recebendo no colégio. Pô, eu gostei disso aí, cara. Maneiro! Bom, em primeiro lugar, eu tenho que confessar que eu entendo o que motivou essa lei. Não é de hoje que a gente tem professores fanáticos doutrinando os alunos no colégio. E aí, os Estados Unidos tacou quatro bombas no Japão? A sede do imperialismo americano? Então, a prova de vocês hoje é me trazer um resumo do livro O Capital. Quem discordar da ideia vai ganhar zero. Ah, eu tô usando esses exemplos porque eu cursei o meu ensino médio em um colégio praticamente comunista. Até o professor de física era comunista. Pra você ter uma ideia, um dos professores de história, sempre que ele ia falar a palavra capitalismo, ele usava o termo porque é culpa do capitalismo americano. E eu vi bem o resultado disso quando vários dos meus amigos passaram a defender o comunismo com unhas dentes. E eu, quando era moleque, sempre me senti desconfortável com isso. Porque me incomoda profundamente, cara, quando todas as pessoas ao redor estão defendendo a mesma ideia sem questionar um outro lado da história. Então, se existisse alguma forma de incentivar a pluralidade de ideias na educação básica do país, impedir o fanatismo ideológico, ou que esse tipo de coisa aconteça sempre, seria muito bom pra todo mundo. Ué, Júlio, mas é isso que essa nova lei tá propondo, cara. É, isso é o que muita gente que defende a lei acha que ela tá propondo. Na verdade, pelo contrário do que muita gente pensa, essa lei é um total retrocesso pra educação do nosso país. A imagem principal que ela passa é boa, mas se você analisar de perto, você vai perceber todas as lacunas mal intencionadas que ela tem. Deixa eu ver o que que isso é... Resumindo, se essa lei passar, as pessoas terão o poder de exigir a punição de um professor caso ele vá contra as convicções morais, ideológicas ou religiosas de um aluno. E a punição envolveria afastamento do cargo e multas. Cara, vocês prestaram atenção nisso? Eu vou repetir pra frisar bem essa parte. De acordo com o inciso 6 do anexo 1 da lei, O professor terá de abster-se de inserir em disciplina conteúdos que possam estar em conflito com convicções morais, religiosas ou ideológicas dos alunos. E cara, o que que essa porra significa? O que que pode ser considerado convicção moral ou ideológica de um aluno? Vocês percebem o quanto que isso é vago? Cara, dependendo da interpretação, qualquer coisa pode ser identificada como uma afronta a uma convicção moral. Ou seja, não vai ser só a parte de humanas que vai ser atingida com isso, mas toda a área científica também. Me explica como que você ensina evolução pra um monte de pessoas crentes sem entrar em conflito com a convicção moral, política e religiosa deles. Ah, Eslo, é só o professor não ser agressivo quando ele for ensinar. Tá, mas aí entra um segundo problema. Onde é que a lei pondera isso? A lei não explicita como cada caso deve ser tratado. Ela simplesmente diz que se for contra a convicção do aluno, é crime. Seu criminoso, o que você disse foi contra o que o meu filho acredita? Além disso, a lei também não diz nada sobre como que o processo vai ocorrer. Se vai ter uma consulta aos alunos pra saber a performance do professor em sala. A verdade é que basta que um pai se incomode, entre na justiça e pronto. Bom, olha só, eu dou uma educação religiosa pro meu filho e o colégio em que ele tá matriculado está tentando ensinar evolução pra ele. De acordo com a lei de escola livre, o professor está cometendo um crime. Ah... E vai estar cometendo um crime mesmo, porque a lei deixa bem clara essa proibição. Você quer mais exemplo? Então, se um professor ensina genética... Professor, isso é campanha LGBT, porque na verdade só existe XX e XY. Se você ensina geografia... Não! A Terra tem só 10 mil anos. Aquecimento global é uma farsa. E se entrar na área de humanas, maluca? Aí que fodeu de vez. A ditadura militar foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Feminismo é um plano de dominação mundial. E por aí vai. Ainda mais hoje, que todo mundo é especialista em tudo. O que não vai faltar é papai indo no colégio reclamar. O século XXI está sendo marcado pelo fenômeno de superproteção dos filhos. Os pais estão participando e interferindo cada vez mais na vida dos filhos, principalmente na educação que eles recebem no colégio. Então essa lei vai ser um prato cheio para um monte de pai que tem segurança na educação que passou os filhos dentro de casa irem lá denunciar e expulsarem professores que estudaram a vida inteira para fazer isso por eles. E por mais que a lei tente parecer neutra, explicitando que o professor deve ser religiosamente neutro também, as intenções conservadoras delas são muito claras. Discussões sobre gênero e sexualidade hoje são extremamente frequentes na sociedade e são muito importantes também. E por incrível que pareça, esse é um assunto que incomoda muita gente. E o autor não economizou ao escrever no primeiro parágrafo de justificativa da lei. É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes e determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral. Olhem destaque, especialmente moral sexual, incompatíveis com o que lhes são ensinadas por seus pais ou responsáveis. Né? Então assim, não é muita imparcialidade o que o autor quer dos professores. Isso sem contar que o debate sobre se a imparcialidade é possível ou não, ele é bem longo. Mas isso é papo para outro vídeo? E esse é só o começo, meu irmão. Vamos analisar a questão legal dessa história toda. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 10, a lei determina algumas liberdades que os estados podem ter ao aplicar leis para a educação. Mas em nenhum dos incisos você encontra algo próximo ao que o estado de Alagoas está tentando fazer propondo esse projeto. O inciso 3, que é o que chega mais perto, ele diz que o estado deve elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Ou seja, você não pode sair por aí cagando regra. Elas precisam estar de acordo com a Constituição Federal. E você sabe o que a Constituição Federal diz? No artigo 206 da Constituição, no que se refere à parte da educação, O inciso 2 garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Se você prestou atenção na parte da liberdade de fazer isso tudo, isso é importante. E o inciso 3 garante o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ou seja, você baixar uma lei que criminalize um professor que trate de algum assunto, que vá contra as convicções de um aluno, é claramente inconstitucional. Então, assim, dizer que essa lei chegou para defender a pluralidade de ideias dentro do âmbito escolar é uma bela de uma piada. Essa lei chegou para censurar os professores e manter as doutrinas conservadoras que são ensinadas para as crianças pela família e pelas igrejas, sem desenvolver o menor senso crítico sobre o que está ao seu redor. Mas, Slow, você mesmo falou que seus professores eram fanáticos e estavam doutrinando os alunos? Sim, eu falei. E esse ainda é um problema real dentro das escolas. Mas não vai ser essa lei que vai resolver esse problema. Ela é muito vaga e perigosa. O preço que a educação inteira ia pagar para tirar uma meia dúzia de professores fanáticos dentro do colégio é altíssimo e todo mundo sairia perdendo com isso. A lei chega vendendo essa ideia de pluralismo de ideias, mas não passa de uma manobra para censurar debates e ideias seculares. Então, assim, se você quer acabar com o fim da doutrinação nos colégios, beleza. Mas saiba diferenciar uma doutrinação fanática tendenciosa de um conteúdo científico, de um debate que leva ao desenvolvimento do senso crítico. Porque defendendo esse projeto, além de você estar ferindo a Constituição Federal, você vai estar sendo a favor do retrocesso, da censura e da ignorância dentro das escolas do Brasil. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto